Sete, Weber, vai pra entrar na área, não, é um nove, viu? Chegou do Peter, dominou na entrada da área, tirou do primeiro, ela ficou longa. E abre o compasso com o Léo Cabeça. Lançamento buscando o Danilo, a posição é legal, cortou a zaga, vai pintar contra! Gol! Gol com o compas, valeu a pressão do Danilo, zagueirão, camisa, quatro baladares, jogou contra o patrimônio. Balançou a roseira, sacudiu a poeira, fez a liguinha da galera, agora, pra lá, do sacado e o clidão. Um, Guarani, dois, Imbicaraí, um, Zildo Nascimento. Olha, erro de comunicação entre o zagueiro e o goleiro. O goleiro do Imbicaraí se precipitou, saiu. O zagueiro, de costa, foi recuar pra ele, achando que ele estava na área, ele tinha saído. A bola morreu no fundo do gol, de manzinho, prejuízo para o Imbicaraí. O Guarani vira, vira pra cima do Imbicaraí, que estava melhor no jogo, dois a um, mas vai.